A CIDADE NO BRASIL Música 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 Você gosta dele, Jussara? Ser pé é mais que tudo. É como se fosse um amor doloroso a quem amo e não me arrependo. Deus nos abençoe. Mas ele não me ama. Vou lhe mandar uma carta explicando todo o seu amor por ele. Ó, padre, vou agradecer a você. Deus te abençoe. Eu sou o pé. Como você está? Sem ser barrado. Quatro mil dólares. Cadê se você sentiu mais do que eu? Coi. Coi. Amém. Amém.